A luta da noite Tá chegando o final, hein, pessoal? Córder Vermelho, representando a Academia BVG Senhoras e senhores, Guilherme Vinícius Mais um atleta do boxe, ele aguarda pra vir, hein? Vamos ver essa luta aí, que essa luta promete Equipe do Córder Vermelho, é o boxe, ele aguarda O pessoal realmente leva a sério Representando a Academia, Tim Colossal Senhoras e senhores, Arthur Henrique Vamos ver quem vai sair melhor nessa última luta Vamos lá, vamos começar pelo último luta, primeiro round E descia Jab, voltou com o jab direto, Matheus Voltou com o direto Jab na barriga Trabalha bem o jogo de perna, o atleta do Córder Vermelho Voltou com o cruzado direto e encostou, hein? Jab na guarda, voltou com o direto no vento Trabalhou a cintura, jogou o direto no queixo Jab direto, corna é azul Jab direto, corna é vermelho Cruzado Cruzado direto, jogou o direto na barriga Jab direto avançando, encurtou Jogou o direto na barriga Jogou o direto no cima da guarda, hein? Direto, cruzado direto Jab Cruzado direto Vou direto Jogou bem na barriga Jab Cruzado direto Jab na barriga Voltou com o cruzado direto Mais um cruzado direto que pegou na defesa Jab Pegou a linha de cintura Pegou na linha de cintura Pegou com a barriga mole Estava respirando Já vai voltar pro segundo Vamos continuar pra ver o que vai acontecer nesse final Boa! Encaixou no queixo Acaba o primeiro round Já com o knockdown, hein? Já começou o round com o knockdown Vantagem aqui pro corner vermelho Vamos ver o que eles vão trazer pra gente no segundo round Segundo round Segundo round Jab por baixo Passou o direto Tá raspando Cruzado Pegou na orelha Jab Cruzado direto Cruzado Mais um direto O corner vermelho O corner vermelho Tá querendo decidir a luta, hein? Trabalhando a combinação Com bastante força ali na barriga Cruzado da cabeça Jab na barriga Jab na barriga Bom jogo de perna, hein? Tá trabalhando bem a movimentação Jab na barriga Cruzado Cruzado direto Cruzado direto na cabeça Cruzado em cima Jab na barriga Cruzado Jab cruza na barriga embaixo Voltou com mais um Boa! Pancada na barriga Cruzado direto Um diretão no queixo Mais um direto Cruzado direto Cruzado direto Mais um knockdown Linda combinação Linda combinação Mais um knockdown Tá de volta aí o atleta Se apertar mais um pouquinho Ele ganha, hein? Ótimo direto Cruzado E a luta acaba Luta encerrada Nocaute Ótima luta Ótima luta Deu aula aí, hein? Muito bom O atleta do box Velha Guarda É isso aí, ó Representou bem a equipe Muito bom Ótima luta Nocaute É isso aí, ó Beijo Tchau Tchau Beijo Tchau ência Tchau 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 E aí Doce Beijo Boa great Tchau E assim chegamos na última luta. Guilherme Vinícius, nocaute. Lindo movimento.